Fala aí Platina C, tá bom meio? Como é que tá a vida aí no Leste Platinovski farmando muito bem? Bom galera, começando aqui mais um vídeo de Oxidio Survival, tropa, eu tive que mudar de base, na verdade eu mudei até de servidor galera Depois que sumiu minhas coisas lá da forte galera, o cara quebrou só uma porta, eu não sei como que eu funciono ainda galera Agora eu sei mais ou menos né tropa, como é que funciona o raid, enfim Não sei se tem como raidar também com bastão, com machado, esse tipo de coisa né galera, provavelmente tem né Porque como vocês viram, se você roquetar em qualquer lugar da base, você vai dar dano na base inteira né E na minha base no caso, o cara quebrou somente a porta, então deve ter algum jeito de você raidar só com bastão ou com machado de pedra Enfim, com marreta, alguma coisa né tropa Mas eu cheguei agora no jogo né tropa, então conforme a gente vai descobrindo, eu vou gravando e trazendo pra vocês aí Pra quem também tem curiosidade de saber como é que é, tá bom? Bom galera, hoje a gente vai começar a raidar os vizinhos aqui galera, tem bastante revizinho tá Já fiz a minha base aqui, dois andares dessa vez, vou mostrar um lootzinho aqui pra vocês ó Nesse baú que eu coloquei só machado, nesse outro baú ó, coloquei minha roquet, uma sniper, uma metralhadora de assalto 68 munição e 3 roquetes tá galera, então aqui eu já tinha fabricado tudo já pra poder não demorar muito o vídeo também né tropa Pra não ficar enrolando e não ficar sempre mostrando a mesma coisa tá Então fiz aqui já 3 roquetes, fiz de novo a bazuca e fiz uma sniper e também fiz uma metralhadora de assalto Um tiro, pra carregar ela não ficar recarrega sozinho ó, não recarrega automático A outra arma que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior né tropa Aqui eu coloquei 4 forjinha, eu coloquei, eu tô farmando aí, vou tentar farmar uns 5k de sufuro hoje tropa Quer acender a luz aqui rapidinho? Vou chegar mais perto, on, beleza apertou, acendeu Vamos lá pra fora então galera, eu vou raidar a primeira base que eu vou raidar né tropa É o prato nosso coitado que é meu vizinho né galera, na verdade eu sou o vizinho dele né Quando eu cheguei aqui pra fazer a base, a base dele já tava aqui né, por azar dele Aí tá começando a anoite cedo ó, vou esperar amanhecer É o sol tá sepondo agora, vou esperar amanhecer aqui rapidinho galera, rapidinho Vou cortar o vídeo pra não demorar muito, mas eu vou esperar amanhecer galera Senão o vídeo fica muito escuro, fica muito estranho de assistir Aqui galera, já amanheceu rapidinho, vou fechar a porta aqui, senão os pessoal vem aqui me mata Vamos lá então galera, vamos começar a raidar Esse aqui tá de madeira, só a porta tá de pedra né Ah não, tá sem porta, ó, essa aqui também galera, raidar a porta Será que tem como bugar a mira aqui, vamos ver Abaixa E mira Não, tem que chegar mais perto Não, não dá Bom, acho que é por isso que tem esse tipo de jogo né, tropa de visão primeira pessoa Que daí não tem como você bugar a parede né Então vamos lá, raidar pela lateral aqui, não sei galera, acho que eu vou rocketar dentro da porta Porque daí dá dano em tudo ali, não acho que dá na mesa também né Foi, olha que legal galera, nossa Caraca tropa, muito top, olha isso, cai tudo no chão Vai a base inteira pro chão galera, olha que legal Aí ó, depois que cai no chão, espera um pouquinho daí some Bem legal tropa, nossa amei esse tipo de raid tropa, muito top mesmo Eu imagino o que vai vir na próxima atualização né tropa Porque depois que a gente começou a descobrir esse jogo Galera, eu acho que eles não imaginavam que ia vir tanta gente né Ó a outra base aqui ó Ó, tem essa pequenininha aqui Não, mas pequenininha eu não vou nem raidar não galera Fundação de pedra, o cara, o Paul, acho que com medo de Daquele bug né tropa, de você abaixar Ó o pratinho nosso aqui ali ó Fica parado aí pratinho Esse aqui hoje deve ser como se fosse a M24 lá do leste né tropa Não sei se com um tiro ela mata, provavelmente mata né Se o cara tiver pelado é um tiro só aí, pai buff Olha, tenta fazer o bug aqui ó, toma, toma, toma Oxi, errei tipo Ai meu Deus do céu, isso aqui não gruda a mira tropa Eu tô acostumado com o leste que gruda a mira Fica parado aí Porque tem que liberar, liberar, morreu a bosta Platinho, respeito ao alfabeto Ih, morreu a primeira anta E amizade não anta, não vem com amizade não Pra senão querendo fazer bug e ainda vem com amizade Mas esquece Vou raidar ela aqui tropa O roque tá no meio da porta ali mesmo A porta é de pedra, na porta é duas roques Na porta e na parede é a mesma coisa Eu falo é porque é de pedra Olha, cai as coisas no chão pegando fogo tropa É bem legal Ih, olha o gabinete de platinho ali ó Vamos alquinar então Vamos alquinar o gabinete de aérea tropa A base é nossa Eu tomei o desconecto de novo aqui tropa Deu cortei o vídeo tá Bom, o luxo sumiu de novo galera Então eu não sei como é que funciona Eu tenho que olhar uma base antes Eu vou raidar a minha própria base Pra ver depois, um dia desses Não é essa tropa Eu vou raidar uma outra base Vou fazer uma outra base na verdade Vou colocar um baú com o luxo dentro E vou raidar só pra ver o que acontece Pra ver se o luxo some Porque pode ser algum bug também né tropa Ou pode ser que realmente não tinha o luxo nessa base né Nas duas que eu raidei também né Olha aí, caiu tudo que tinha em cima Caiu tudo, acabou a base Era uma vez a base Eita nóis Tem que cuidar em volta agora Pra eles tampar sem ninguém Senão os caras aproveitam que você tá morrendo Vou dar uns tiros aqui pra ver se eu tô armado Bom galera, aqui eu acabei de encontrar Eu tava farmando de novo né Farmando mais sulfuro Como eu falei pra vocês Eu queria farmar Eu quero farmar 5k de sulfuro hoje né tropa Fazer muita rock Vou limpar esse mapa aqui tropa Vou limpar mesmo Aí eu encontrei esses dois platinowski aqui ó Aí já tá jogando luz pro chão Toda luz é bem vinda né bem Encontrei, eu acho que eles estavam no outro servidor tropa E acabaram me encontrando aqui também Nesse servidor também ó Cadê aí Como é que é o nome do platinowski? Deixa eu equipar minhas coisas aqui né Tá jogando mais luxo ainda Ah não, aquele ali foi eu que joguei Vamos farmar árvore aqui né Formar madeira né Vamos fazer umas aqui tropa Pegando a caixa aqui na trade zone Platin Fala trade zone tropa Porque isso aqui fica no centro do mapa E é como se fosse a trade zone Tá lá no leste Então eu vou chamar isso aqui de trade zone Bom, mas não é leste né tropa Leste é um lixo Vamos chamar isso aqui de outra coisa Vamos dar outro nome pra isso daqui Fica parado aí platinowski Eu não vou conseguir te acertar Essa roupa é muito esquisita tropa Roupa de madeira eu nunca tinha visto isso Em jogo nenhum Ele tá meio largado também Coitado Platin Corre não pessoal Volta aqui eu tava brincando Eu tava brincando Eu não vou te matar não Quer guerra então? Desisto platinowski Eu vou correr atrás dele não Eu vou pegar as caixas aqui galera Essas caixas aqui sempre vem alguma coisa boa Outro aqui tropa Tá lagado ó Lagado não Ele deve tá vendo as vistas aqui ó Ou será que ele tá apreciando a base pra raidar Tá viajando platinowski Burrinho É platinowski Infelizmente você é realmente um burrinho Porque pra ficar aí parado aí ó Morreu a bota Platin Respeitual Morreu na picareta Tava sem nada na mochila Pelo amor deus Acho que essa base ali era dele Tava farmando Olha o outro aqui parado ó Tá construindo? Toma Toma Constrói aí ó Toma Constrói seu crânio Tome Tome Oxe errei Tome Tome mais uma E mais uma E mais uma Morre platino pelo amor deus Ah é porque eu errei uma galera Senão ele teria morrido E jogou tudo pra fora Platino volta aqui bem E jogou o trem tudo no chão E sumiu na braqueada Tropa Eu desisto Eu vou construir minha base não Tchau obrigado Desistiu de construir a base dele tropa Olha aí ó Ah coitado Ele não sabe construir galera Ô platinowski Pra você construir bem Você tem que apertar ali ó No botão de atirar Tem que pegar esse negócio na mão E apertar no botão de atirar Será que ele caiu aqui Veio correndo Se você cair aqui Você morre tropa ó Uma queda muito grande Você tem que correr aqui Meio de lado Se você cair meio direto Ali você já cai E já cai Morrendo já Bom então vamos lá galera Vamos continuar farmando aqui Tem que farmar ferro Tem que farmar bastante sulfuro O ferro tem que farmar também galera Que vai 50 ferro né Pra upar Vamos aproveitar Pra passar aqui de novo Na trade zone Ver se a gente pega Algum material galera Tem uma espécie de pano também Que você pega aqui Não sei como Aquele spawn nunca mais encontrei Ele encontrei no primeiro No primeiro dia que eu entrei no jogo Tropa Depois eu encontrei mais Eu não sei se é porque Toda hora tava vindo Alguém aqui pegar Ah essa mesma caixa tá aqui ó Ah só tem água Acho que alguém já pegou de novo É que a caixa só some Depois que você pega tudo De dentro dela Tropa Se você não pegar tudo Ela continua ali Até alguém vir pegar tudo Mas ela restaura igual galera Vai restaurar as coisas dentro dela Aqui tem a outra ó Na entrada Já marquei o lugar Esse tem machado Esse machadinho Eu vou pegar também Apesar que o meu Já tá quebrando também né Tropa Usar um pouquinho de água Acho que eu vou pegar Minha arma lá galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar atirando Nos platinóps Porque ele vai que eu consigo Algum loot bom né Principalmente aquela sniper lá ó Direto se você ver Um personagem parado Farmando alguma coisa Só um tiro tropa Aquela sniper é um tiro Só se mata o cara Acelera bem Acelera Cadê outra caixa Aqui é cheio de caixa tropa Se não me engano É 5 ou 6 caixas aqui Aí todo mundo faz as bases Aqui em volta Parece uma cidade dos platinos Na verdade parece uma favela dos platinos Porque as bases aqui É tudo esquisita tropa Não que a favela É esquisita né Mas eu falo Dos estilos das bases Aqui outra caixa Sabia que tinha mais uma Mais um machadinho Vou pegar também Aqui já sabe né Pra te levar 5k de seu fur bem No leste é rapidinho né Agora aqui Pra te levar Você farmar 5k de seu fur bem Você vai passar O dia inteiro da sua vida Será que dá pra pular aqui? Vai dar Pior que dá tropa Pra fugir de alguém Você já sabe né Só se eu sair pulando ali tropa Ninguém vai conseguir te alcançar Olha o outro aqui farmando Ó meu Deus Eu apertei Eu buguei o personagem Pra correr Ah agora já me viu Volta aqui platino Tava brincando Eu não vou te matar não Olha o louco tropa Ah esse aqui veio do leste Certeza ó Saca é ferro esse aqui? É ferro aí galera Até o barulho do metal É muito legal tropa Esse jogo é muito insano Eu quero que atualize logo tropa Eu vou ver Mais informação E trago pra vocês tropa Sobre esse jogo Pra ver quando que sai a nova atualização dele Tá? Pra gente ver o que que vai vir Na nova atualização de novo Aí ó Roupa de osso Mais um machadinho Aí lá vem o patinócio Tchau obrigado Aqui também fica outra caixa Ó o patinócio com roupa de couro Certeza que tá com arma Tchau obrigado Acelera bem Então vamos lá pra base então né tropa Ih Tchau Tchau